Gente, ontem nós falamos aqui a respeito da lei seca, né? Houve um pouquinho aí de confusão, muitas pessoas achando que não poderia comprar a bebida alcoólica, que os estabelecimentos não poderiam vender, mas na verdade não é isso não. Vai ter lei seca sim em Mato Grosso do Sul, os estabelecimentos poderão vender. Não vai poder haver o consumo de bebida nesses locais. O Israel Espíndola tem mais detalhes pra gente, como vai funcionar esta lei seca aqui em Três Lagoas, em todo o Mato Grosso do Sul neste domingo. Nessa semana nós falamos do esquema especial que a Polícia Militar vai desenvolver na segurança durante o pleito dia 2 de outubro e hoje o assunto é sobre a lei seca que começa às 3 horas da manhã e tem mudança. Sobre este assunto eu converso com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Marcos do Nascimento. Comandante, começa às 3 horas da manhã e o que muda no dia 2 de outubro? Começa às 3 horas da manhã e se estende até às 16 horas, certo? O que não pode? O que pode, aliás? Pode fazer a comercialização da bebida alcoólica. Então a pessoa vai até o local, compra e leva pra sua residência. O que não pode? Não pode consumir nos bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências similares ou em locais públicos, tais como praças. Agora comandante, o 2º Batalhão junto com o CPA2 vai desenvolver um esquema especial de fiscalização durante esse 2 de outubro. Bares e restaurantes também passarão por essa fiscalização? Exatamente. Nós estaremos fazendo a fiscalização, verificando se existe ali depois daquele horário clientes que estão fazendo o consumo e se houver, aí nós temos que tomar as medidas cabíveis que é o fechamento do local e a informação à Justiça Eleitoral, assim como conduzir o responsável para a Polícia Federal. Agora no caso dos restaurantes, muita gente aproveita esse domingo de eleição para fazer o voto e já passa para almoçar. O restaurante também segue proibido na venda, na comercialização de bebida alcoólica. Exatamente. A pessoa pode ir ao restaurante, fazer a sua refeição, mas ela não vai poder consumir bebida alcoólica, o restaurante não pode fornecer. Pessoas que forem pegas embriagadas no trânsito, continua a mesma coisa, também serão autuadas? Continua a mesma coisa, serão autuadas e aquele também eleitor que for até o local de votação e for constatado que ele está embriagado e for solicitado ali pelos mesários, pela fiscalização eleitoral, ele será conduzido também à delegacia de Polícia Federal. Agora no caso dos crimes eleitorais e outros crimes convencionais que foram cometidos neste período, para onde serão encaminhados? Os crimes típicos eleitorais serão para a Polícia Federal, os outros crimes demais serão conduzidos para a Polícia Civil, como cotidianamente acontece. Tá certo, Tenente Coronel, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, então, fica permitido a comercialização, mas o cidadão não pode fazer o consumo da bebida alcoólica em locais públicos.